Carnaval de Joaçaba. Oferecimento, Liesjo. Liga independente das escolas de samba de Joaçaba e Erval. Apoio Cultural, Prefeitura de Joaçaba e MDTV Record TV. Olá amigos da MDTV, vamos falar de Carnaval. No sábado, as escolas de samba de Joaçaba e Erval do Oeste deram um show na Avenida 15. Nós acompanhamos todos os detalhes e vamos mostrar para vocês. Mas antes, vamos acompanhar as entrevistas com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e com o prefeito de Joaçaba, Dioclésio Ragnini. Governador, transmissão ao vivo desse belíssimo evento que está acontecendo aqui nessa noite. O governador agora fez questão de estar aqui hoje para prestigiar esse público depois de uma pandemia. E agora o governo também ajudando mais uma vez, né, cultura, turismo, afinal Joaçaba há 50 anos tem esse carnaval tradicional. A pandemia nos afastou. Então agora a gente retoma, torcendo que ela seja uma festa da família, do encontro, que as pessoas venham, as pessoas vibrem, extravasem com alegria, com segurança. Então eu estou aqui com muito prazer, vim aqui ajudar, como sempre ajudei. Espero poder ajudar muito mais através da Fundação Catarinense Cultura. A gente vai cuidar da cultura de Santa Catarina como um todo. E esse tipo de evento é um evento que traz divisa, traz grana, traz lotação para o hotel, para o restaurante, para todo mundo. Então a gente precisa aplaudir e estar aqui para essas pessoas que fazem acontecer, que são a meia dúzia de heróis. Sra. Dioclésio, fala para nós. Quanto trabalho para chegar aqui. Quanta dor de cabeça, quanta batalha, mas tudo vale a pena, né? Com certeza. A maior alegria, a gente está vendo todo o espetáculo, a beleza que a gente tem aqui. Muita gente na avenida, fazia muito tempo que a gente não tinha uma quantidade de gente tão grande na avenida. A avenida inteira, cheia. E é uma satisfação da gente investir algum valor para ajudar um evento dessa grandeza, que na divulgação não só de Joaçava, de Ervaldo Oeste e de toda a nossa região. Eu entendo que a gente tem que trabalhar para ter um turismo forte. E esse é um evento que a gente tem que aproveitar para divulgar o nosso turismo, a nossa região. Agradecer as pessoas que confiaram no trabalho da gente. Todas as escolas que já vêm se preparando aí, praticamente há três anos, estavam muito com vontade de vir para a avenida. Vieram, vão apresentar, tenho certeza, um ótimo espetáculo. A primeira escola de samba a desfilar no sábado foi a Vale Samba. A Azul e Branco trouxe para a avenida a magia do circo, com o enredo Grand Cirque Universal. Vamos conferir? Começando o carnaval de Joaçava, vem aí a Vale Samba, para abrir os desfiles de 2023. Temos aí então a comissão de frente, as primeiras impressões da experiente Vale Samba, que depois de um longo e tenebroso inverno, retoma seu trabalho na avenida do samba. E a comissão de frente, já nos dando as primeiras impressões do mundo do circo que a Vale Samba nos apresenta. É só o começo. E logo ali atrás já temos o primeiro casal de mestre em sala e porta-bandeira. Já temos aí a primeira ala. O povo da corte toca o patrote, baila dozelas, raílias e reis, no palanço do cancão. A rupeira vai cantar mais uma vez, levanta a poeira e vai se torneu, sacode essa capra do cancão. O apachica tirou o primeiro, conquistou o coração de uma mulher. Levanta a poeira, levando a poeira do oeste do aleio, sacode essa capra do vento. O apachica tirou o primeiro, conquistou o coração de uma mulher. No fim daquela passeata, banhado de prata, a cigana me parou. Foi logo tirando o fulina, vou segurar a barriga, sacode essa capra do vento. Fui samba, com picadeiro, colombina, olhou para o pote. Pote forte, pote forte, fui onça. Tem palhaço, pensando que é alegria, ela já vai brilhar. Aí a Vale Samba evoluindo na avenida, já com mais uma ala. E agora, já mostrando a bateria. Tá aí azul e branco, com um timaço de ritmistas. Bateria que, aliás, tem emblematicamente um significado muito especial. Como todo o carnaval, que une pessoas de diferentes classes sociais, apaixonadas pelo ritmo. Tá aí a galera da harmonia, violão, sete cordas, cavacos e a cantoria da Vale Samba, destacando o grande circo. Como puxador do samba, Caco SP. Mais um paulista que se apaixonou por Joa Samba, com passagem praticamente por todas as escolas. E agora, já começamos a perceber a imponência dos carros alegóricos. Aí, retratando o trabalho do equilibrista, que equilibra pratos em alta velocidade. E temos, então, um belo carro, com muita cor e brilho, da Vale Samba, evoluindo na avenida. É o mundo do circo em destaque no carnaval de Joa Saba. Carnaval NDTV, samba no pé, olho na NDTV. Destaque da Vale, tecla Lerê. E eu lembro você que agora já também começa a se impressionar ainda mais. Porque nós estamos vendo graça, volume, beleza e cor da agremiação Vale Samba. Observamos aí mais uma linda destaque da Vale Samba, no alto do carro alegórico. Trabalho de coordenação, a velocidade do carro, tudo muito bem controlado, para cumprir com o regulamento. Tem que jogar pelo regulamento. Fainara Latenic, pisando bonito na avenida. Aí, a bailarina do Faustão. Fala no Viscola! 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 Aí, literalmente, samba no pé! Fala das Baianas, representando a figura do índio. E, por muitas vezes, o circo ocupou também, em seu picadeiro, a figura do indígena, como atração. Com as belas vestimentas dos índios americanos, que fizeram muito sucesso nos filmes de cowboy. E o detalhe deste ano é que o público está tendo a oportunidade, como podemos ver aí, de estar muito perto. Diferente dos anos anteriores, que havia muito mais estrutura metálica e o povo, portanto, um pouco mais distante. E agora, estamos vendo aí o povo juntinho do carnaval. Esse calor humano não tem comparação. O carnaval é uma festa do povo. Então, o povo tem que estar perto. Observe a imponência do carro, que ostenta a coroa da Vale Samba, que é o símbolo da escola. E aí, portanto, nós temos um destaque lá no alto, brilhando bonito na avenida. E aí, portanto, nós temos um destaque lá no alto, brilhando bonito na avenida. E aí, portanto, nós temos um destaque lá no alto, brilhando bonito na avenida. E aí, portanto, nós temos um destaque lá no alto, brilhando bonito na avenida. E aí, portanto, nós temos um destaque lá no alto, brilhando bonito na avenida. No carnaval de Joaçaba. Carnaval NDTV. Santa no pé, olho na NDTV. Eu diria que esse tipo de imagem que vemos agora é o que melhor vende o carnaval de Joaçaba. Porque nos dá a sua dimensão, a grandiosidade, a imponência dos carros alegóricos, que se assemelham, claro, respeitando as proporções aos carnavais das grandes cidades brasileiras. Eu conversava, inclusive, com o coordenador dos jurados, não coordenador da Liga, mas o líder dos jurados, que é de uma empresa especializada, que veio de São Paulo e que está julgando o carnaval. E pedia a ele numa conversa, na comparação, porque eles já julgaram muitos carnavais pelo Brasil. E ele tira apenas Rio e São Paulo da comparação com Joaçaba. Tira apenas Rio e São Paulo das demais cidades, Joaçaba, segundo ele, não há dúvida da superioridade do quanto Joaçaba, apesar de ser uma cidade numericamente pequena, em termos de quantidade de habitante e espaço territorial, tem o melhor carnaval do interior do Brasil. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval, não alcançam a dimensão, a grandeza que nós estamos vendo aqui na Avenida do Samba, no centro da cidade. É Joaçaba e Herbal fazendo bonito no carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Cidades muito maiores que Joaçaba, que também fazem carnaval. Abre o tirão do coringa, o sombra marinha, tá com a barizouro. O riscador, o brigadeiro, coromina, coromina. Bate, 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 bate. Tem para o seu pesado que abre aqui, é grande a lua vai. Brilha a verite inteira iluminar. Sobe a lona, e sobe a lona, deste grande cinto, É a noite a lua vai, brilha a verite inteira iluminar. Sobe a lona, este grande cinto, E é claro, o grande cinto não poderia deixar de fora a figura emblemática do palhaço com seu nariz vermelho. Palhaço que é um personagem extremamente emblemático, Que muitas vezes sobe ao picadeiro em lágrimas, Com a sua vida particular, com seus problemas. E a nossa vida é assim. Às vezes temos que representar, temos que ser artistas, E tocar adiante, sorrir mesmo quando com dor, Quando com problemas. E é claro, o palhaço representa alegria, O riso livre, leve, solto. E é por isso que ele também é beleza, É atração no carnaval de Joaçaba, No belíssimo trabalho da Vale Samba, Que agora mostra aí mais a imponência de um outro carro, Que representa as touradas. O valente touro que enfrenta, O treinadíssimo toureiro. A homenagem ao empresário, De saudosa memória, Carlos Pett. Ser humilde não é ser menos que alguém, É saber que não somos mais que ninguém. Palavras, De Carlos Pett, Que foi carnavalesco da aliança, E grande incentivador do carnaval de Joaçaba, Como um todo, Sempre parceiro das demais escolas também, Por isso sua memória, Aqui, Lembrada respeitosamente. E sobre a hora, Esse grande circo, A Vale Samba vai passar, A bebê, Vem na cidade, Será que a alegria acabou? Bate o coração, A aliança do cantão, A rofeira vai cantar mais uma vez, Levanta a boa, Mais um belo destaque, Da Vale Samba, No alto do carro alegórico, A imponência, O colorido, Da Vale Samba na avenida, Aí a representação, Do baile de máscaras, Por detrás de cada máscara, Mistérios insondáveis, No mundo do circo, O tempo, É efêmero, E daqui a pouco, Tudo já será saudade, Está aí o mestre Alexandre, Com sua, Com seu traje azul e branco, O pequeno gigante, Da bateria, Da Vale Samba, Como eu dizia, A Vale Samba, Já se aproxima da dispersão, Ou seja, A comissão de frente, Já está concluindo, O desfile, Está muito perto do final, Aí a homenagem, Da Vale Samba, Ao empresário saudoso, Carlos Fete, E também, A saudosa escola de samba, Aliança, Que com o passamento, Do seu maior líder, Acabou também sucumbindo, Por decisão da diretoria, Diego Joy Miller, Que foi presidente, Da aliança, E confidenciava hoje, Também, Que ele e outras lideranças, Da gremiação, Até tentaram convencer, Para que a aliança, Não parasse, Apesar, Da lacuna, Deixada por Carlos Fete, Mas, Estruturalmente, Em termos de logística, A escola, Teria grandes dificuldades, Pois, Perderia, E como de fato, Perdeu, Teve que entregar, Toda a estrutura física, Os barracões, Que eram de grande dimensão, E aí, A escola, Teria que praticamente, Recomeçar, E seria muito difícil, E aí, Como constava, Do estatuto, O que ela, Tinha de propriedade, Efetivamente, Da escola, Foi repassado, Para as co-irmãs, E é por isso, Que a gente sempre vai, Sustentar isso, Com alegria, No coração, A aliança, Continua viva, Na grandeza, Das demais escolas, Que prevalecem, Que continuam, No carnaval, De Joaçaba, Observa-se também, Daqui de onde estamos, Temos uma ampla visão, Do entorno, Além da beleza, Que se verifica, Na avenida do samba, A grande movimentação, De ambulantes, De barracas, De gastronomia, Venda de bebidas, Enfim, Uma movimentação, Econômica, De um segmento, Que também, Se abastece, Do comércio, E reabastece, O próprio comércio, É a economia, Girando no carnaval, De Joaçaba e Herbal, E você, Meu caro espectador, Que nos acompanha, Caro internauta, Obrigado por compartilhar, Obrigado pelos comentários, Obrigado, Por estar conosco, Nesse belo trabalho, Da VMS Produções, A equipe liderada, Por Vilmar Sartori, Experientes profissionais, Da televisão brasileira, Levando para você, As emoções, As primeiras emoções, Do grande carnaval, De Joaçaba, É a Lejo, Liga das Escolas de Samba, De Joaçaba, Verval do Oeste, Temos aí, Como falávamos, Da nossa VMS Produções, Esta importante parceria, Ampliando, Para muito mais, Espectadores, A alegria do carnaval, Que você acompanha, Através da NDTV, Carnaval NDTV, Samba no pé, Olho na ND, Teste da dona, É o fim daquela passeata, Manhã de prata, A cidade me parou, Foi logo tirando, Triga, O segura varinha, Jatara, Parizão, Fui chamar, Do picadelo, Colomina, Olhou bate, Bate forte, Bate forte, Mulhança, É palhaço, Cansar, É dois a uma, Vai, Brilha, a velha inteira iluminar E sob a logra, esse grande circo A avalição vai passar É do chão, papai Brilha, a velha inteira iluminar E sob a logra, esse grande circo A avalição vai passar É do chão, papai É do chão, papai É do chão, papai Brilha, a velha inteira iluminar E o palhastro compõe na rua E o circo chegou O povo da cor que toca o batu Mas não doce era a saia de ver No balanço do cancão A roteira vai cantar mais uma vez A planta foi, a loja inteira iluminar Só a cor que toca o batu Volta a esquina, volta a esquina No palanço do pancão Conquistou o coração do palcão Levanta o leão neste palco Sua folha se acabou com mulher Volta a esquina, o pirreiro Conquistou o coração do palcão Vamos lá Não fui daquela passeada Doiado de prata A cegada que parou Foi logo tirando o colina Ou se foi uma fila, já caramba de boa Fui sambar no picadeiro Ou não fila, ou não bate Foge, foge em um pandeiro Tem palhaço pensando que é alegria É noite a lua vai Brilha a avenida inteira e luta E sobre a lona, esse grande circo É noite a lua vai Brilha a avenida inteira e luta E sobre a lona, esse grande circo É noite a lua vai É e a Vale Samba cumpre o que promete Dizendo que iluminaria a avenida De fato ilumina com graça, beleza, encanto E muita cultura acima de tudo NDTV no Carnaval de Joaçaba Essa foi a Vale Samba A agremiação mais antiga do Carnaval de Joaçaba Na sequência apresentaremos como foi o desfile da Acadêmicos do Grande Vale É logo depois do intervalo Fique com a gente No centro de Santa Catarina No Vale do Rio do Peixe No coração de quem passa e vive aqui Essa é Joaçaba Nosso desenvolvimento econômico é destaque Assim como as nossas iniciativas inovadoras Uma cidade que investe na educação E é reconhecida pela excelência na saúde e assistência social É destaque no esporte, no turismo, no lazer Joaçaba, 105 anos Uma cidade pra frente Voltamos e chegou a hora de conferir como foi o desfile da Acadêmicos do Grande Vale A Vermelho e Branco falou sobre o solo sagrado Fazendo uma homenagem ao homem do campo e a agricultura familiar Confira Acadêmicos do Grande Vale Joaçaba, Santa Catarina E aí? E aí? E a letra do samba Ó Mãe Terra Divina fonte de inspiração Onde a chuva cai, o fogo aquece Germina a vida Faz brotar O vento sopra Faz pulsar o coração Tudo que se planta dá Riqueza e energia Na agricultura familiar O pão nosso de cada dia Vão pra roça Plantar, arar Mão calejada Pingo, suor do rosto Do manejo da enxada O sino da igrejinha anunciou Traga a vela Plaga o santo Procissão já começou Nos campos Nos campos Nos campos A tecnologia Cultiva e harmonia Cultiva e harmonia Reservação No ceneiro Pós-de-cantoria Nesse poesia Fé e gratidão O sol vai brilhar Um novo dia E sob a luz do luar Viola tocar Na cadeia Bota água no feijão O povo vai chegar Põe na chapa Um pião Pra festejar Põe na canha No vulcão O povo vai chegar Bota água no feijão Sol do sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda a devoção Na grande vale Quanto a semente De amor Por esse chão Sol do sagrado O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia Os seus cestos de partura Acadêmicos No ceneiro Pode conduzir Verde com poesia Fé e gratidão E quando o carro cantar O sol vai brilhar Um novo dia E sob a luz do luar Viola tocar Na academia Bota água no feijão O povo vai chegar Põe na chapa Um pião Pra festejar Põe na canha No vulcão O povo vai chegar O povo vai chegar O povo vai chegar Bota água no feijão Sol do sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda a devoção Na grande vale Quanto a semente De amor Por esse chão Sol do sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda a devoção Na grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Oh mãe terra Oh mãe terra Oh mãe terra Os primeiros metros Primeiros momentos Acadêmicos do grande vale Na avenida Comissão de frente Traz um imponente carro de boi Com a fartura do campo O milho O pão A roupa típica do nosso caipira O xadrez O chapéu de palha A bota surrada O grande chapéu O sombreiro O sino da igrejinha Anunciou Cargar a vela Para o santo Procissão da corresor Toma a rosa Trabalhar Parar Com a aleijada Vigar o suor no rosto No manejo da enxada O sino da igrejinha Anunciou Cargar a vela Para o santo Sol do sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda a devoção Na grande vale Brotou a semente De amor por esse chão Sol do sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda a devoção Na grande vale Brotou a semente De amor por esse chão Toma em terra Toma em terra Divina morte De inspiração Quando a chuva cai O fogo aquece Chega na vida Faz frotar O vento sopra Faz pulsar O coração Tudo Tudo que planta dá E aí Riqueza E energia Da agricultura Familiar O pão nosso E cada dia O pão carroça Acadêmicos Do grande vale Quando cita Tudo que se planta dá E fala também Energia Acadêmicos Nos remete A energia Eólica Que é a realidade Da nossa região Município de Água Doce Tem um grande parque Eólico Gerador de energia Na divisa Com o estado Do Paraná Observamos aí Imponente O primeiro casal De mestre Sali Porta Bandeira Que já desfiram juntos Há muitos anos Júlio Alberguini E Fernanda Zamoné Com o nosso De cada dia Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção Na grande vale Contou a semente De amor Por esse chão Só o sagrado Que alimenta a gente Uma vez uma enxada No sino da igreja Anunciou Pra da vela Pra do santo Procesão Que a doce Nos campos Nos campos E o janelódromo Fazendo sucesso O sol vai brilhar Um novo dia E sob a luta No ar Viola tocar Na academia Olha a bandeira Deixada No sino da igreja Anunciou Que a gabela Pra do santo Você só já começou Quando a rosta Trabalha Aria Com o calejada Vigar o suor no rosto No banheiro Deixada No sino da igreja Anunciou Pra da vela Pra do santo Você só já começou Nos campos Do santo Sabe a dinologia Cultiva e harmonia Preservação Do celeiro Foz e panturia Peste e poesia Fé e gratidão E quando o galo cantar O sol vai brilhar Da campanha E agora O verde Predominante Do campo Carro que nos remete As nossas florestas As nossas reservas naturais O povo vai chegar O povo vai chegar Bota água no feijão Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção A grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção A grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão E agora Uma ala Que representa A nossa avicultura A alegoria Com a figura Do indígena Tudo E aí E neste momento A bateria da Acadêmicos Já vai ocupando A área de recuo Momento delicado Como dissemos Da escola anterior Sob observação atenta Dos jurados A escola tem que Fazer este movimento Com o devido cuidado Para não desarmonizar Tanto no ritmo Quanto no visual E aí E aí Bota água No feijão Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção A grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção A grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Por esse chão A nossa senhora A nossa senhora Começou Nos campos Nos campos Nos campos Salta a virologia Curtir minha harmonia Resilação Do ceneiro Pós e cantoria Neste poesia Ferre e gratidão Só o sagrado Só o sagrado Que alimenta a gente A nossa senhora A nossa senhora Toda devoção A grande vale Brotou a semente Além do brodo Claro Aí a ala das baianas De terra Que vira a fonte Inspiração Onde a chuva cai O fogo aquece, germina a vida, faz brotar, o vento sopra, faz pulsar o coração, o volume que planta dá, riqueza e energia, na agricultura familiar, o pão nosso de cada dia. E é claro, toda agricultura precisa de sol, representando a nossa estrela de quinta grandeza, o sol que ilumina a terra, que aquece, Teriteles com a fantasia, o sol. E nesta alegoria, a figura do povo representando o mundo subaquático, o nosso imaginário e também as riquezas do mundo submerso nas águas do Brasil. A nossa pesca, a riqueza que advém das águas. E a empolgação infantil na Avenida do Samba. Chico Bento e Maria Chiquinha. Tudo! Ok! Foi, foi, foi! Bota água no fogão, o povo vai chegar Põe na chapa o pinhão pra festejar Põe na queira no fogão, o povo vai chegar Bota água no feijão Só luz sagrada o que alimenta a gente A nossa senhora é toda devoção Na grande vale brotou a semente Aí a carroça com partura dos produtos coloniais que vão pra feira Toda semana tem feira e é produto fresquinho Riqueza do campo A disposição do povo da cidade O fogo aquece Germina a vida O fogo aquece 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 Tudo que planta dá O que? Riqueza e energia Na agricultura familiar Sônia Verdejante, bela e formosa, Amadas Baianas Casal de Mestre Zara e Porta Bandeira Mirim E no carro A alegoria que ostenta o sol Também os animais que são parceiros da produção rural Os equinos, os covinos A força da atração animal A produção do leite E um grande pensador Já teria dito Que o homem Na comparação com todos os animais da criação É o mais É o que tem mais dificuldade pra se locomover É o que não voa Não enxerga tão bem quanto tantos outros Entre tantas outras características Que colocam o homem na comparação com outros animais Numa condição, diga-se, de inferioridade No entanto, o cavalo fez dele um rei A figura do cavalo companheiro Cavalo da montaria Do trabalho Do rodeio Do passeio Da imponência O cavalo de raça O cavalo altamente doméstico A importância Da hipoterapia E aí a inclusão De viola no peito Cadeirante feliz Espaustando alegria Aí temos uma linda imagem A amplitude A grandiosidade A magnitude A magnitude Do carnaval De Joachaba São as câmeras Da VMS Videoproduções Na NDTV Pra você E a fruta Não cai muito longe Do pé Casal mirim O mocinho aí É o Bento Não, é o Chico Bento É o Bento Neto Do Jorge Zamoner Carnavalesco E presidente da escola Filho Da Fernanda Zamoner Que é a porta-bandeira Oficial Do carnaval E é o novo dia E sobe a luz do luar Viola no cal Na cadeirinha Roda a água no fogão O povo vai chegar Põe na chapa o pião Pra festejar Põe a lenha no fogão O povo vai chegar Roda Roda a água no feijão Alimenta a gente A Nossa Senhora Toda devoção Na grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Salvo sagrado Que alimenta a gente A Nossa Senhora Toda devoção Na grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Oh Mãe Terra Oh Mãe Terra Divina morte Inspiração Onde a chuva cai O fogo aquece Chega na vida Vai brotar O vento e o sol Capaz com o sal Com o coração Tudo Tudo que planta O que? Riqueza E energia Da agricultura Familiar O pão nosso De cada dia Vão pra roça Cavalhar Vão pra roça Vão pra roça Trabalhar Vão pra roça Vão pra roça E dar o som Do rosto Com a dede da enxada O sino da gregília Adulciou Cada vela Calmoçando O cismado Começou Calma roça Cavalhar Para Vão pra enxada E dar o som Do rosto Com a dede da enxada O sino da gregília Adulciou Cada vela Calmoçando A senhora Toda devoção Na grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Só do sacado Que alimenta a gente A nossa senhora Toda devoção Na grande vale Brotou a semente De amor Por esse chão Oh mãe Oh mãe terra Divina fonte Divina ação Onde a chuva cai O fogo aquece Devina vida MDTV No Carnaval De Joaçaba Você acompanhou O desfile Da Acadêmicos Do Grande Vale A caçula Do Carnaval De Joaçaba Na sequência Será a vez Da Unidos Do Erval Fique com a gente No centro de Santa Catarina No vale do Rio do Peixe No coração de quem passa e vive aqui Essa é Joaçaba Nosso desenvolvimento econômico é destaque Assim como as nossas iniciativas inovadoras Uma cidade que investe na educação E é reconhecida pela excelência na saúde e assistência social É destaque no esporte, no turismo, no lazer Joaçaba, 105 anos Uma cidade pra frente Fechando o desfile das escolas de samba de Joaçaba e Erval do Oeste A Unidos do Erval trouxe pra avenida um enredo em construção Falando sobre as grandes obras e o trabalho na construção civil Também uma homenagem aos 40 anos da escola Confira como foi Olha a vinheta Vem aí a Unidos do Erval Pra fechar o desfile É a Unidos do Erval É a Unidos do Erval na avenida do samba São os primeiros momentos da Unidos na avenida do samba Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Mestre Sala, professor de teatro Também bailarino, dançador de tango, inclusive Vladmiro Vlad É o amor que faz o impossível acontecer A música vai encantar É a antes do saber o jardim a florecer Surge o palácio de cultura pra brindar É o amor que faz o impossível acontecer A música vai encantar O sonho, a criação A plenitude da evolução A tecnologia, o futuro já chegou E se a sua fantasia, a alegria começou É que eu vou te construir E me declarar Minha águia para sempre vou te amar Minha águia para sempre vou te amar Faz bem pra água sambar Sua samba vai tremer 40 anos, parabéns, Erval É igual tal o meu amor por você O meu sonho em construção O meu sonho em construção É sim campeão Mas vem pra água sambar Sua samba vai tremer 40 anos, parabéns, Erval É igual tal o meu amor por você O meu sonho em construção O meu sonho em construção É sim campeão Divina 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 Obra prima Obra força E a paz no coração O meu sonho em construção O reverentor Abençoar essa transsamba E a transformação Que vão me alcançar Mas não parece um homem É realmente que sonha e criam Herança eternizada Música Nesta ala temos aí um posteiro tipicamente de construção greco-romana E também os pergaminhos nos remetendo ao mundo da construção De obras que desafiam os séculos e são verdadeiros monumentos mundo afora Especialmente na Europa Modelos seguidos inclusive por grandes universidades Como a Universidade Federal do Paraná que ostenta colunas gigantescas Entre tantas outras por este Brasil gigante Música 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 Nessa jornada, o sol, o mar e o céu, o destino sai do papel, a tecnologia, o futuro já chegou, e a sua fantasia, a alegria começou, é tempo de construir, e o que, e o que? Ah, minha águia parece que eu vou te amar, minha águia parece que eu vou te amar. Um detalhe interessante é que, neste ano de 2023, nós temos os três sambas de enredo das três escolas de samba bastante populares, músicas muito bem cantadas pelos seus fulhões, porque houveram tempos, e a gente se recorda, quem conhece bem o Carnaval de Joaçaba, que às vezes uma escola tinha um samba que estava na ponta da língua, e outra nem tanto. Sambas, às vezes, difíceis de ser assimilados. A impressão que nos dá é que, este ano, as três escolas foram muito bem, neste sentido, já que facilita, ajuda, faz o povo interagir. É o amor que faz o impossível acontecer, a música vai encantar, é a arte do samba, o jardim a florescer, surge um palácio de tontura pra brindar, é o amor que faz o impossível acontecer, a música vai encantar, é o futuro, o sonho, a criação, a plenitude da evolução, passo da minha morada, o samba, 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 o samba. Me prepara, minha arca, o samba, 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 o Música E aqui pertinho de mim, visitando a nossa cabine de som, doutor Edemar Gruber, presidente da Liga Doutor Edemar, um desafio enorme, dificuldade de toda a ordem, no entanto, muita perseverança, ajuda do poder público E tá aí o carnaval, né? Como é que tá sendo por senhor essa experiência aí pela primeira vez nessa função, depois de tantas outras experiências? Com certeza, a nossa alegria, a alegria do povo que tá aí, o sucesso com a participação do município através do prefeito e do governador Nós conseguimos realizar um dos melhores carnavais com a população, 90% do povo que tá aqui não pagou ingresso E nós fizemos um milagre, colocar as escolas na avenida E pra nós é uma alegria muito grande, porque agora é um recomeço, uma situação que agora nós vamos consolidar definitivamente o carnaval Pois é, e esse veio com mais sabor popular, né? É o povo na rua É o povo na rua, nós preferimos não cobrar ingresso A nossa limitação foi de um pouco mais de mil ingressos cobrados E hoje nós vemos aqui, eu acho que mais de 10 mil pessoas sem pagar ingresso Participando com alegria E pra nós é uma satisfação muito grande Mas mesmo assim, com a ajuda do poder municipal e do governador Colocamos as três escolas na avenida Com toda dificuldade, mas eu acho que recompensou E isso incentiva a nós pra continuar nos próximos anos Fazer um carnaval cada vez melhor É daqui pra melhor Muito obrigado, doutor, pela participação Sucesso aí na empreitada Obrigado, né? E nós contamos sempre com a imprensa aí pra divulgar o grande carnaval que nós temos E o governador que falou hoje Falou que o carnaval de Joaçaba é um dos melhores do sul do país Maravilha! Obrigado, doutor Edmar Gruber Juiz de direito, aposentado, ex-desembargador E agora presidente da Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Herbaldo Oeste E a verdade absoluta, ninguém ainda domina O nosso site vai crescer E a verdade absoluta, ninguém ainda domina O nosso site é um dos melhores do sul do país E aí os operários da construção, porque o grande momento da construção é a entrega da chave. Desfile da Unidos não deixa de ser um tributo à engenharia, à arquitetura, à mão de obra, ao mestre de obras, a quem assenta o tijolo. Aquele que mistura a massa, que gira a betoneira, é o mundo da construção, pisando cadenciadamente na avenida do samba. Música De alegoria em alegoria, de ala em ala, vai ganhando a avenida e evoluindo por ela, a Unidos do Erval. Matéria de construção, de arquitetura e engenharia, temos mundo afora os grandes e imponentes estádios de futebol. Onde o povo derrama sua emoção na torcida por seu time preferido. Os grandes campeonatos que movem multidões. Música 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 Nesta ala, a figura de edificação que lembra a Ópera do Arame, a emblemática construção da capital paranaense, local turístico. Música E aqui com o predominante verde, imponente alegoria, que traz o famoso King Kong, lá no alto do edifício. Música É a graça e o encanto da sétima arte, o cinema, com um personagem que ganhou várias versões, inclusive algumas bem atuais. Mas tudo faz lembrar a edição primeira do filme King Kong, daquela cena no alto do prédio ou no alto da torre. E a Unidos traz o King Kong para a avenida. Música 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 E tudo no carnaval leva a reflexão. Um simples objeto, um simples objeto e às vezes muito pequeno, a chave. O que é uma chave? Um objeto que praticamente desaparece num simples bolso. Um objeto muito pequeno, mas que sem ele, tão pouco a gente pode fazer. E às vezes por ele, a gente quebra a cabeça. Música Tem problema, cadê a chave que devia estar aqui? A pequena chave que abre grandes portas. Música E de repente a chave vira guitarra, por que não? Música Segura Beto, vai Tomé! Música Grande violeiro e cinegrafista. Música Mais um imponente destaque da Unidos. Mais uma vez a figura da águia reaparece num outro formato. E aqui a experiência de saia rodada, o ensaio de muitas semanas na ala das baianas. Música 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 Mais uma bela alegoria da Unidos se aproximando. Música Música E a aula infantil é sempre um encanto à parte. Música O contraste da figura infantil com a melhor idade. Música 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 Na ala com motivos chineses, além do emblemático chapéu em forma de cone, Música Temos a figura da muralha da China, a maior de todas as construções cimentadas do homem. Música Obra humana que se enxerga do espaço. Música 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 E em destaque com seus cabelos brancos e a sua perene simpatia, Carlos Tratsky, o Carlão. Música E sua esposa Terezinha. Música Carlão Tratsky, um dos baluartes e fundadores do Carnaval de Joachá Berval, liderança do Carnaval, que já ocupou também importantes funções, mas acima de tudo, a sua presença e seu entusiasmo. Música Temos aí o ex-presidente da Unido do Herval e ex-presidente da Liga, empresário Sérgio do Giacomete. Ao seu lado, o engenheiro do qual falava ainda há pouco, o engenheiro Edivan. Música É a Unido do Herval evoluindo na avenida. Música Música E o palmeirense ali é o Darcy de Lima, o Darcyzão do Cimai. Música Torcedor emblemático do Carnaval e do Futebol. Música Darcy tocou na bateria há muito tempo, em várias escolas, especialmente na Unido e na Vale Samba. Música É isso que faz a beleza do Carnaval. É o evento que nos iguala, que nos nivela. Música 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 É o livro verbal com suas esmeradas fantasias. Música A criatividade de um povo, criatividade esta que não tem limites. Música 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 E aí o povo é dono da avenida. Música 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 Carnaval de Juáçaba Música 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 Música